Salve, salve, rapaziada do YouTube, tranquilidade, como é que vocês estão, galera? Estamos aqui pra mais um vídeo pra vocês, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra ficar podendo novidades que acontece aqui no canal, beleza? Você que já é aquele inscrito mito, mano, já deixa seu like, seu comentário, me siga no Instagram aqui em cima, ó arroba pobre raiz com 2i, lá o troque deca, galera, tem tiradudas e tudo mais, te aguardo lá, rapaziada Então, galera, no vídeo de hoje aí, mano, atualização do Onestate, rapaziada Esse jogo aqui de roleplay pra celular, mano, chegou de novidade aí, vou estar trazendo aqui pra vocês e conferindo aqui no vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo! Pronto, rapaziada, já tô aqui no menu do game, galera, vou vir aqui, ó Em atualização, vamos ver o que chegou aí, galera, ó Pólvoras e para-choque, ó, nova facção do exército, tunagem, conta-prêmio e muito mais, galera Então, galera, aqui, ó, como você pode ver aqui, ó Tem um novo sistema de tunagem aí, você pode tunar teu carro aqui, ó Quer mudar o visual do seu carro ou descobrir o que ele é capaz? Confira as novas opções de tunagem na oficina mais próxima Então, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui Chegou o exército também, rapaziada, ó Tá tão aguardada a facção do exército, experimente o uniforme militar e arrisque algo novo Novos personagens aqui também, galera, ó Vou mostrar pra vocês depois lá É... aqui, rapaziada, condições climáticas também mudaram agora Tem aqui, ó Os desenhos aqui de noite, né? Vai indo Bem da hora Conta-prêmio aí, chegou Caixas novas também, rapaziada Você pode estar pegando caixa aí Aí, mano, chegou aqui, ó, muita coisa adicionada, novidades, ó Agora, as violizações desaparecem com o tempo Isso aqui, galera, quando você tá foragido Atropelou alguém, fez alguma coisa Dependendo de o que você for fazer Ela vai ter um certo tempo aí, mano, beleza? Se você passou alguém lá, mano Porque tu quis, né? Aí tem a violação que a polícia consegue te achar através do GPS lá Entendeu, rapaziada? Quem sabe o sistema de polícia vai entender Então, se você ficar um tempo aí conseguindo fugir da polícia Ela vai desaparecer, galera Bem da hora Cartão de saída da prisão Deve ser alguma coisa quando você sauda a prisão Tu vai receber aqui o dali que você já foi preso, né? É, macros padrões pra pré-setados Aqui é alguma coisa aqui de macros Novos tutoriais, rapaziada Legendas nos vídeos Mudança de arma ao apertar no ícone Entendi Vou mostrar já pra vocês depois Dica útil de telas de carregamento Registro de trabalho Chegou um novo veículo, rapaziada Novos personagens Melhorias também Chegou muita coisa aqui, rapaziada E correções também, ó Vamos entrar aqui no game pra ver, galera Rapaziada, eu tô aqui, mano Parado aqui no meio do nada, mano Mas o jogo é bonito, galera, ó Ele é bonito aí, mano Ó, mas pena que, rapaziada Em alguns celulares, né, mano Não roda, tá, galera? Mas vamos lá Eu vou descer aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó É... Vamos começar, galera Primeiro, pela tunagem do veículo Vou vir aqui, ó Na tunagem Vamos lá pra mostrar, galera Tá longe, enfim Mas vamos lá Cheguei aqui, galera Tem vários caras aqui Querendo tunar carro Já tô aqui, ó Vamos aqui Encostar o carro aqui também na garagem Aí aparece um tutorial aqui, galera Se vocês querem, ó Quiser entender, ó Adicione partes legais ao seu carro Que podem ser obtidas Nas caixas de tunagem na garagem É, rapaziada Essas partes aqui Você pode estar adicionando No seu veículo, beleza, mano? Eu já vou mostrar Mais ou menos Como é que funciona aqui Aqui também, ó Instale partes mais potentes No seu carro Para melhorar Suas especificações Especificações Eita, mano Eita, porra E reputação Né, mano? Vamos ver aqui Desbloqueei parte da tunagem Exterior Aumentando a reputação do seu carro Vamos ver aqui, galera Tá vendo aqui O que eu tenho aqui vazio, ó Essa aqui, galera Eu ganhei Na caixa, né, mano? Então Eu posso colocar aqui Entendeu? Dependendo de que você vai ganhar Mas aqui, ó Em aceleração Eu vou perder, galera Não que eu vou perder 300 e pouco É que eu vou perder aqui, ó Sete Ó Sete de potência, tá, rapaziada? Deve estar uns 400 e 300 e pouco, né? Eu vou perder aqui, ó Aí você quiser instalar Só instalar Entendeu, galera? Você vai ganhando Essas partes aqui, ó Ó Vazio, vazio Tá vendo? Eu ganhei também outra coisa, galera Aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Para a garagem, ó Tá vendo aqui, ó Essa parte aqui, ó Top, tá vendo? Você vem aqui, galera, ó Você pode colocar aqui pra Isso aqui eu não entendi, rapaziada Como é que funciona, entendeu, mano? Não sei como é que funciona isso, rapaziada Entendeu? Mas tá aqui, galera, ó Bem da horinha Chegou isso aí Essa tunagem aí do veículo, mano E tem aqui a tunagem, ó Anterior, rapaziada Que você vai fazendo As tunagens normais Pá Para-choque, ó Deixando ele da hora Capô, mano, ó Bem top, galera Com o tempo Você vai aprendendo aí, rapaziada Mexer Mano, é muita roda, rapaziada Olha só que da hora Tem várias rodas top, mano Caraca, essa daqui, meu irmão Olha o valor dela, rapaziada Muito top, mano Curti demais, rapaziada Dá para até deixar teu carro aí, mano E tem as cores também, né, galera Mano, olha só Que cor da hora Essa aqui, mano Ele tunado E vai ficar muito insano, galera Então, rapaziada Eu tô aqui, galera Que eu vou mostrar pra vocês Os emojis que chegou, rapaziada Vamos aqui, ó Chegar aqui nos emojis E os emojis já tinham até alguns aqui, galera Mas o que acontecia Vamos supor isso aqui, ó É, tipo Se render, tá ligado Quando você se render aqui Mano, ele ficava aqui Nem uns 5 segundos e parava Agora não, galera Ele fica aí, ó Você pode deixar ele ficar um bom tempo aí parado Se você andar ali, né Entendeu, rapaziada Agora vamos aqui de novo É, vamos ver, ó Tem esse aqui, ó Viva Ele fica com a mão, ó Comemorando E não sai, rapaziada Beleza Chegou também a nova aba, galera Que é aqui, ó Tipo do lado Tem a segunda aba aqui, ó Então aqui você pode estar, ó Pensando, ó Ele vai ficar assim, mano, ó Daoria, né, galera Tem outros também, galera Vamos ver aqui, ó Esse aqui de fumando Ele fica tipo tossindo, ó Eita, meio estranho esse daí, mano Mas beleza Tem vários aqui, galera Vários aqui que agora você pode estar, ó Aí, ó Vem da hora, né, galera E você pode estar adquirindo também em caixa, tá, rapaziada Aqui, ó Eu girei Eu girei na caixa lá, mano É tipo uma roleta, né, mano E ganhei esse aqui, ó Era tipo meditando, ó Vem da horinha, né, galera Rapaziada, cheguei aqui, rapaziada Na concessionária premium aqui, ó Chegou alguns carros aqui Vamos ver qual os carros que chegou aqui, mano Lembrando que eu não tenho mais É... Não sei qual... Qual... Qual carro que chegou, assim Não tem um... Vamos ver aqui agora, galera Tá, rapaziada Estamos aqui na concessionária Chegou carros novos aqui, rapaziada Agora eu não sei qual são os carros novos que chegaram Mano, mas chegou bastante carro aí, galera Tipo Ele não coloca se é novo, tá ligado, rapaziada Agora eu não sei se esse daqui é novo, mano Mano, esse daqui é muito... Olha só, mano 18 milhões, mano Essa aqui, galera Essa concessionária aqui, premium É só pra quem tem barão, filho É só pra quem é dono de estabelecimento dentro do jogo e tudo mais, mano Porque... Aí, ó O valor dos carros, mano É de 7... O mais barato, se eu não me engano É 1 milhão, rapaziada Vamos ver 1 milhão e 400 Mais barato aqui Entendeu, rapaziada Então, mano Mas chegou vários carros aí, galera Pra galera que já joga o jogo, mano Baixo tempo Vai saber que são os carros novos aí, galera Olha, esse aqui é bonito, mano Isso é doido, mano Top, galera Vamos lá agora, lá na padrão Pra gente ver lá Se a gente reconhece algum carro novo lá que chegou Pronto, rapaziada Cheguei aqui na padrão Concessionária padrão Essa aqui é pra quem já é mais humilde, né Tá começando agora Ganhando um dinheirinho agora, rapaziada Vamos ver aqui É, rapaziada Pra tu ver Olha o nível Olha o nível O mais barato 75, ó Aí vai subir, né, galera Mas vamos ver, ó Ó Isso aqui é pra galera de humilde, galera Agora eu não sei se é aqui que chegou carro novo também Eu acho que chegou sim, galera Esse daqui, ó Esse aqui eu nunca tinha visto não, mano Ó Esse aqui eu acho que é carro novo, galera Aí dá Tá, mano Tá vendendo carro velho também, né No bagulho É, mano Aí tem uns carros bonitos, rapaziada Ó Com preço Acessível aí que cabe no seu bolso, mano Entendeu, galera? Pra galera que já conhece os carros novos, né Tá aí, mano Tá da cor, ó Vamos ver aquele pequenininho lá Como é que ele fica com outra cor, mano Aí, parceiro É, rapaziada Agora dá pra você tunar os veículos e deixar ali A reputação dele aqui, rapaziada, ó Tem isso também Que agora conta lá na parte de você Tá tunando o seu carro, entendeu, mano? Tem a reputação ainda do veículo, beleza, mano? Rapaziada Uma parada que eles colocaram também, galera Ó A partir do momento que você Pega essa primeira arma aqui Eu acho que ela vai indo daqui pra lá Com as armas que você vai mudando aqui, ó Ó Vamos ver se é isso mesmo Ó Vai mudando a pistola Agora peguei essa Tá vendo, rapaziada, ó Peguei o outro fuzil Tá vendo? Mudando automático, ó Beleza? Por que eu percebi isso daqui Que é disso daqui pra lá? Porque se você pegar isso aqui, ó Eu acho que ele só vai trocar os fuzils primeiro Ó Calma aí Vamos ver Ó, tá vendo? Peguei a última Ele já dispensa, entendeu, rapaziada? Mas da hora Agora você pode mudar de arma aí, galera Antigamente Se você tivesse com o fuzil na mão Se você tivesse A polícia apareceu O que é a polícia, mano? Tu apertava aqui Ele saía, galera Agora ele vai estar trocando, ó Entendeu, galera? Mas aí, bem da hora Vamos lá, galera Agora eu deixei por último aí, galera Pra você ver Deixei por último Que é o quê, galera? Você vai ver aqui no mapa Que chegou isso aqui, rapaziada Vigia Ó Chegou o QG E chegou a torre, rapaziada De rádio Aqui, galera É a base militar do exército, beleza? Como tem a polícia também E tem as patentes também Dentro da polícia Tem a patente também na base aqui, galera Se você quiser ser policial aí Você vai ter que se informar direitinho, galera E ser também do exército Tem que se informar Só que agora vem A parte que eu queria falar com vocês, rapaziada Que é o quê? Você que é de facção aí Agora De duas e duas horas, rapaziada Você pode tentar invadir lá, galera Pra pegar recursos lá Na base, galera Entendeu? Com a tropa aí Então a polícia ajuda, mano É PVP puro, galera Beleza? Pra galera do PVP, mano Vamos lá ver como é que tá essa base aí, galera Vamos ver Vou lá marcar lá Vamos aqui, ó Vamos tentar chegar lá, rapaziada Nessa base aí Fala aí, mano Qual foi? Viu o exército lá? Tô indo lá agora pra vir lá, mano Ah, e atividade, mano Os caras já tá lá E os caras tá encontrando Se ligou, não pode entrar, não Pode não? Não pode não E eles falaram que Se for preso lá É, quatro dias preso, mano Caralho Mas pode vir em volta Pelo menos, né? É, é Passa lá na frente lá Mas não entra, não Quase que eu roubei agora Caralho Valeu, valeu, mano Então, rapaziada Acabei de ter informação aqui Agora com o cara Igual você viu aí Que não pode entrar lá Dentro da base lá Porque já tem gente lá Entendeu, mano? Então já Já arrumaram O pessoal do exército Pra ficar lá E é quatro dias preso Se for pego lá dentro Entendeu, rapaziada? Mas vou passar só em volta Pra dar uma olhada Beleza? Ah, rapaziada Se eu não me engano Aqui é a base militar, ó Ó, aí como é que tá aí, rapaziada A movimentação tá aí, ó Tá vendo aí, rapaziada? A movimentação tá aí Da polícia A base militar Não pode entrar, galera Você só pode rodear em volta, mano Mano, muito top aí, galera E aí, rapaziada O que vocês acham? Vocês vão ser aí do exército? Opa, só tô dando uma olhada aí, senhor Pra ver como é que tá aí Cheguei agora Só pra me dar uma olhada Pode ficar tranquilo Ah, você deve fazer alguma coisa de errado, cara Que ele é o exército Tem que respeitar aí É, Raiz Brasil Poderia tá chegando aqui Enquanto o que ele fala contigo? Só é Por conta da ocorrência Ah, tá Enquosta onde? Enquosta onde? Na partida Entra lá pra dentro Que não vai poder por enquanto Não, tranquilo 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 Eu só passei aqui mesmo Só pra ver mesmo Por fora Pra mostrar, né Que chegou na cidade Tudo mais Trabalho aí Mas não vou entrar, não Só pra passar mesmo Pra mostrar mesmo Que Deixa ali comigo Eu vou apresentar lá dentro dele Tá divulgando aqui Pode entrar aqui Na porta aqui Pode deixar Eu vou acompanhar Na porta aqui Pode entrar aí Pode, pode O policial Matheus Souza Aí liberou a entrada Aí, rapaziada Da base militar Muito obrigado Daí o policial Matheus Souza Entendi, entendi É, eu sei que tem um evento aí Que tem que Sei lá Acho que os bandidos Tem que invadir, né Essas coisas Tá, porra Eles... A hora Top demais, mano Será que você não conseguiu entrar lá dentro Tá gravando aí? Tô gravando, tô gravando Vamos ver se você consegue entrar aqui dentro Que se vê que é top Aí, consegui Caraca, top, mano Mais uma sala Da direita Da hora Ficou aqui, mano Mais um lugar aí Desse Ah, rapaziada Top, galera Aqui é a sala aí Do exército disparado Um top, mano Ficou top demais, galera O exército Vocês vão conseguir invadir aqui, galera? Diz aí nos comentários, galera Vocês vão conseguir invadir aqui, mano? Tu viu o tanque de guerra? Mano E pega munição Eu acho que vocês vão conseguir pegar munição Algumas coisas Mas é de duas e duas horas Se eu não me engano, rapaziada O bagulho é doido Aqui é o quê? Essa parte aqui Aqui é o QG Aqui é o QG, rapaziada Aqui é onde eles pegam os armamentos deles Essas coisas, mano Vai nele, rapaziada É o QG aí, ó Caraca, meu irmão Olha só Que top, mano Tá, porra, mano Caraca, aí, galera Que top, mano Vai invadir Aí O cara invadir isso aqui Vai ser difícil, mano Entendi, entendi Mas é o quê? Qualquer um Ou é facção Sei lá Essas coisas Qualquer um, hein Qualquer um consegue invadir aqui Mas é duro ele entrar, mano É, mas vai ter que ter Tem que ir com a galera Porque pra entrar aqui, mano O bagulho é doido Mas ficou muito top, mano Ai, rapaziada Se liga, galera O aeroporto Porque tá de noite Tem essa rampa aqui Dos avios Ué, mas Caralho Tá, porra É, mano Melhor tu me tirar daqui Senão vai dar ruim pra mim Então, rapaziada Chegamos aqui Ele me trouxe aqui, mano Pra me pegar Que tem um carro aqui Mano, lá em cima É a base, cara Não tem como entrar Se não for lá pela entrada E é isso, galera Tá muito top E vai ter ação lá, mano A invasão aí É aquilo Quem invadir Vai conseguir pegar recurso Mas, mano É difícil demais, galera Mas aí pra quem curte PVP, mano De 2h e 2h tem esse evento aí Tamo junto Valeu Fui, rapaziada Deixe seu comentário E seu like aqui embaixo Valeu, rapaziada É nóis Tchau Tchau